Pensava que era a Trupe? Mano, o Trupe é o Sinks que escolheu, tá, né? O Sinks que escolheu chamar nó de Trupe, tá, né? É que Trupe parece um bando de bobalhão, né? Aí pega um pouco, tá, né? Tipo, porra, você tem lá os piratas, você tem lá os guris, aí de repente chega lá a Trupe, parece um bando de psicopata, tá, né? A Trupe, tá, né? É, viveu um picadeiro essa porra, tá, né? Tá me achando um cara de palhaço, porra! E tá certo mesmo, que eu sou mesmo, ó! Trupe do Hunter, ela não! Mas é, não é isso não, TS é time sexo! Então, nozes! Chat, vocês escolhem jogo de sobrevivente ou jogo de assassino! Às 4 horas da tarde tem Letal Company, então a gente não pode demorar muito, uma horinha só de DBD! Vou fazer uma enquete aqui pra vocês, mano! Faz tempo que eu não boto uma enquetezinha, mano! How you doing, my old friend? Eu vou ficar com essa porra na cabeça o tempo todo, né, né? Enquete! Nova enquete! Qual? Surve Killer! Um minuto só pra votar, aparece no topo aí, dale! Vale! Valeu, Felipe Mendes! Obrigado, meu irmão, pelos 41 anos de Tier 2! Obrigado, meu gostoso! Um beijo, viu, meu lindo? How you doing, my old friend? Aí, vocês só querem que eu jogue de killer, mano! Vocês só querem killer, né? Boa tarde, pro ovo mais lindo desse Brasil! Tô com um frigo e sal! Hoje eu não queria pensar, tá ligado? Valeu, Rafa! Obrigado pelos 36, mano! Estarei ao lado do ovo para atrapalhar, caso vocês queiram que jogue de SUV! O Lloyd atrapalha mesmo, né? Valeu, Zimaracão! Obrigado, meu amor! Nossa, muita coisa, né, velho? É verdade, gato, eu lembro! Tamo junto, meu lindo! É nóis, meu amor! Obrigado, Zimaracão! Tamo junto, meu lindo! Obrigadão por acompanhar por tanto tempo! Que bom que ela ficou melhor, meu amor! Um beijo, viu? Tamo junto! Obrigado pelo resub! Eu jogo de SUV também, se o ovo deixar aí, viu, gente? Vocês querem que a Sarah e o Lloyd não joguem para ficar esperando que eu bone, mano? Vocês estão tão cansados de achar que eu vou bonar e saber que eu nunca vou bonar, mano? Mano, eu tenho que upar uns killer, uns killer novo, mano! Tá ligado, mano? Qual desses aqui que eu compro, chat? Fala aí pra mim! Eu tenho 750 Blood Point aqui, ó! Me fala um aí pra eu pegar aí, mano, amassar! Killer novo! Porém que eu tenho killer que eu não testei ainda, né? Legião! Mano, Legião me pega um pouco porque toda hora que eu enfrento Legião e toda hora que eu enfrento Demogorgon eles são sempre fracos pra caralho! Tipo, não é culpa do killer, tá ligado? Mas é que os caras que eu enfrentei usando esses killers normalmente não faziam muita coisa, tá ligado? Aí eu acabo pegando o bagulho do do killer. A brasileira? A brasileira é a dos drones, né? Eu não sei exatamente o que ela faz. Eu sei que, tipo, o drone pode tagar um sobrevivente e ele não consegue se curar por um tempo. E... é isso. Ela espota, eu acho. Qual desse aí você acha mais útil? Mano, não sei, ó. Eu nunca joguei com nenhum deles, né? Mas... pelo menos o palhaço tem o bambuzo que é um perk que eu quero, né? Que é esse aqui, ó. Que quando você passa por uma janela você desbloqueia ela por um tempo, tá ligado? Você bloqueia, aliás. É bom pra você ganhar a loop, né? Tipo a cheque, por exemplo. É, acaba podendo ser útil, né? Jogar com... com ele. Usa ele, então, mas é que não sei se ele é bom, né? Diz aqui que ele é moderado, né? Ah, vai. Pega aí. Pega aí. Eu sempre gosto de ir na loja e ver as skins que eles têm, mano. Caraca, que bagulho feio da porra. Nossa, nada a ver com palhaço, né? Ah, é um gatinho! Valeu, Gustavo TL 2004. Obrigado no segundo mês. Ih! Ih! Será que veio mensagem proibida? O Pedro mandou uma mensagem de áudio. Só que ele colocou o emoji maior de 18. Aí eu botei não letra, né? Vou tentar botar aqui agora. Ô, Hitor. Tá chovendo aí? Aqui, tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Me manda esses dezão de novo aí que eu não tenho dinheiro não. se fuder, eu vou comprar açaí, criança. Me manda aí que eu não tenho dinheiro não. Ai, caralho. Ô, tem uma galinha, mano! Tem uma galinha, velho. Não tem dinheiro não muito fora. Caralho, que bagulho feio da porra, mano! Nossa, essa é a cara desse bicho? Bagulho feio da porra. Não é um killer, não é pra ser bonito, né? Nossa senhora, mano! Caralho, mano! Isso aqui é muito referência ao Ednaldo Pereira. Não tem como. Olha só o sacão dele. A porra, olha só esse saco, filho. Tá maluco, rapaz. Caralho, o maluco tem o dom do testículo, velho. Nossa, olha essa skin, mano! Caralho, muito foda essa skin, velho! Essa aqui é brabíssima, tá? Olha só! Vale nada, vale tudo. Aqui é só recolor, né? Caralho, muito top, mano. Eu não vou jogar com ela, não, porra. Eu não tenho... Vou ficar gastando meus dinheiros que a minha tia me deu, porra. Tá bom, vamos lá, velho. Vamos montar alguma coisa aqui pra ele, vai. Vou evoluir ele até uns 400 de blood point ali. Vamos testar ele. Pelo que eu me lembro, quando a gente enfrentou o palhaço, ele tem duas... duas garrafas. Uma é de um bagulho amarelo, que começa branco e quando você passa você fica rápido e eu fico rápido também, né? Eu de sobrevivente ficava rápido quando passava lá. E aí tem uma roxa que... deixa o sobrevivente lento, mas não interfere em nada no palhaço. Que é pra você tacar pra o bicho não chegar nas coisas. Ele vai ser um killer que eu vou me fuder muito, né? Porque aquilo é que tem que... tem que mirar as paradas nesse jogo é muito ruim, né? Porque o DBD, o DPI, ele te castiga muito. Se você for olhar minhas configurações aqui de... de controles, literalmente no jogo aqui, ó, o mouse do assassino tá 10. E eu posso literalmente colocar 0 no mouse do assassino. Porque ele vai usar só o DPI do meu mouse, então eu sou obrigado a jogar com o meu DPI de 1500 dentro do jogo, porque o jogo não tem como você diminuir mais do que aquilo ali, literalmente eu não tenho sensibilidade dentro do jogo, ele só tá usando meu DPI. E isso por si só é muito ruim, né? Mas é que a Behavior diz que não quer que o jogo seja competitivo, né? E se ela não quer que o jogo seja competitivo, então ela não precisa arrumar essas coisas. Esse killer é um lixo, não duvido nada, eu quero o perk dele, né? Se bem que falaram que o Pinhead era um lixo e eu gostei pra caralho de usar ele, mano. Achei ele mó divertido. Pra alguns mapas ele é uma merda, mas pra vários mapas ele é muito legal. Vou colocar ele no nívelzinho legal ali, porque eu já vou ter que dar prestígio nele de qualquer forma, né? Pinhead é um dos melhores, é foda, Rainbow, é foda. Quando eu pergunto sobre um killer aqui, rola dois lados, quem odeia o killer, quem ama o killer e quem literalmente tá comentando qualquer coisa só por comentar. Então, a opinião fica toda bagunçada. Mas o Pinhead eu achei ele no máximo, no máximo, esforçando muito, assim, esforçando muito. Eu achei no máximo, no máximo, ele é um boneco tier B e nem é o melhor do tier B. É que a galera confunde muito também o... Cara, eu falo isso porque eu concordei no passado aqui em live, né? Mas convenhamos que às vezes você quer só jogar de killer pra brincar, né? Você não quer tryhardar e fazer build anti-gene e ficar é... é... tipo... tunelando alguém, saca? Você só quer jogar, só. Ué? E como o jogo tem build que te proporciona isso, né? Eu acho que eu não deparei com o segundo nível do bambuzo até agora. É isso. Vamos lá dar uma olhada no que a gente conseguiu pegar dele. Nada, né? Nada. Só perk lixo. Meu Deus do céu. Vamos colocar o impasse aqui. Não sei se vai ser muito bom pra ele. Tem algum perk... Cara, tem algum que faça eu enxergar a aura dos inimigos quando eu uso a garrafa? Porque o palhaço que a gente enfrentou, eu acho que ele tinha uma parada dessa. Deve ser algum perk padrão dele, né? ou um add-on. Começa com duas garrafas extras. Aumenta em dois o máximo de garrafas que você pode carregar. E não aumenta o tempo pra recarregar, né? Aparentemente. Aumenta em dois segundos a duração do revigoramento. Aumenta em um segundo a duração da intoxicação. Aumenta em 20% o tamanho e a propagação das nuvens de gás de antídoto da peça final. Não faço ideia do que é isso. Aumenta em 4% a penalidade de lentidão causada pela intoxicação. Intoxicação. Gostei. Mais lenta ainda. Intoxicação causa de lacerado. Aumenta em 20% o tamanho e a propagação das nuvens de gás. Aumenta em 66% a velocidade de movimento enquanto recarrega as garrafas. Caralho, gostei desse aqui. Mas eu não posso usar esses aqui. Porque se eu usar esse eu só tenho um. A hora que eu for jogar a segunda vez ele vai estar lento e eu vou ficar muito incomodado. começa batendo com uma garrafa extra aumenta em 1 segundo a duração. A intoxicação causa cegueira por 30 segundos. Diminui em 50% o teto o tempo de recarga de arremesso de garrafa. Bom. Isso aqui é bom até. É pra puxar, né? Tipo o machado da Huntress. Mas eu gostei da extra de mais garrafa. Deixa eu vir aqui e vamos pegar um Mori pra ver. Caralho, não vem nada na teia de sangue dele decente, velho. Pelo amor de Deus. Cadê, mano? É um Adon dele? Qual é o nome do Adon que revela quando taca o bagulho pra ver? Além do gás como é que é o nome do Adon? Recarga velocidade de arremesso e na oferenda como é que é o nome? É box off não sei do que. chama caixa de cigarros é um roxo vamos evoluir ele mais um pouquinho então já que eu serei obrigado, né? Pra poder pegar o perk dele. Eu nem acho que esse perk dele é tão bom assim não deve ser tão difícil ganhar cheque contra sobreviventes medianos, né? Mas tem sobrevivente que é chato, né? Quero pegar os verdinhos pra ver se eu libero a sequência do dele eu nunca vou liberar essa sequência pelo amor de Deus ó o pudimzinho é que eu peguei um mori pelo menos How you doing my old friend? Caraca tem a de sangue dele é um lixo não vem nada bom porra que que é isso, mano? Um composto orgânico aumenta um segundo a duração da intoxicação que lixo pegar só porque é roxo mais um segundo só, cara de novo dedo mendim da ruiva tem alguma ruiva no chat? Cuidado aí acertos diretos de uma garrafa do tônico da peça final não sei o que que é causa o efeito exposto até que a intoxicação acabe porra, forte começa com 3 garrafas a menos ah, eu não quero esse e aqui é o mesmo, né? esse étero de novo 1% de duração intoxicação intoxicação vamos pegar mais um perk aqui em cima vou pegar mais desses aqui de baixo meu Deus tá indo tudo esse palhaço garrafa de gin barata começa com duas garrafas esse e aumenta o máximo de garrafa aqui aumenta 20% o tamanho da propagação das nuvens não vem nunca vai vir esse nunca vai vir essa porra é caixa de cigarro mesmo ou vocês estão de brincadeira? ah, é sério que tem isso? que bosta, hein? que merda, hein? dedo menino da ruiva de novo como é que tá a bundinha dele? deixar ele de costas assim não olhei essa porra aqui mano, esse palhaço olhando de frente ele me lembra alguém, mano? eita porra ah, não é achei que era uma caixa de cigarro aumenta 2% da duração do revigoramento vá tomar no cu se caga mas eu peguei açougueiro é você de máscara? cala a boca, porra tomar no cu não quer não, né? ó caca ó caca é, eu não vou conseguir encontrar nunca esse foda-se também vamos jogar sem isso vou botar o pack do caçador do cavaleiro lá e foda-se é assim que eu vou ver as auras deles ou pelo menos ele no nível 2 ia dar bom, né? olha só eu com medo de bonar é impressionante eu falo que não é pra ter medo e eu acabo tendo medo eu imagino que esse revigorante aqui seja 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 de velocidade ele só tem duas garrafas não tem trem não, né? é duas só é só duas não é trem não vai ter mais, né? olha o Aê Gustavo obrigado pelo sétimo mês mano o Aê Gustavo e o Gustavo Utele olha só é a trupe do Gustavo obrigado meus amores tamo junto sim, mas você recarrega rápido tá bom toma o que mais que eu boto aqui chat? açougueiro eu preciso de um pack eu preciso de um pack de aura se eu não tiver pack de aura já era aqui eu já tenho dois packs de aura já tá bom aí eu tenho aquele lá que é pra colocar pra aumentar os bagulho de golpe final lá esse aqui só que aí como eu tenho esse aqui da obsessão não vale muito a pena porque uma hora eu vou ter que bater nela e eu não vou colocar o bambuzo nele porque é meio óbvio acho que o povo já vai esperar eu uso depois aquele ali um segundo a intoxicação dois segundos os black black e aqui é menos garrafa e aqui é 20% do tamanho da propagação das nuvens de gás de antídoto da peça final que eu não sei o que significa é dilacerado eu acho que eu vou do jeito que tá ali mesmo fita pornô um grande clássico você nunca mais verá o mundo da mesma forma olha meu gudinho olha meu gudinho olha você aí obrigado pelo oitavo mês mano 28 meses esquecendo de tirar isso da minha fatura no próximo mês eu tiro valeu PH obrigado velho então junto velho eu te ajudo a lembrar mano pode deixar no dia 19 do mês que vem eu ajudo a build dele pode ser um pouco anti-loop e um pouco anti-gen qual que é o pop ghost weasel osara como é que é a imagem termina de gastar os 100k nele ah é uma margenzinha boa né as vezes eu quero pá um sobrevivente pra pegar um itenzinho bom tá ligado aí não dá né por que que tu vai jogar de claw porque eu quero pegar o perk dele mano é o último da segunda linha esse aqui é assim que gira o carrossel caralho absolutamente sem sentido a tradição após enganchar o supervivente o próximo gerador que você danificar regride instantaneamente em 30% do progresso atual a regressão normal do gerador ocorre esse pack é dele mesmo bom esse hein a regressão normal do gerador ocorre ao realizar a ação de danificar o gerador e assim gira o carrossel e assim que o giro o carrossel é ativado por 40 segundos após enganchar o supervivente caralho ele tem uns perk bons né mano eu coloco esse no lugar do impasse porque porra o impasse é isso né só que o impasse vai travar por 25 segundos ele vai danificar não vai travar eu acho que ele faz mais sentido esse né porque como eu tenho o perk do cavaleiro eu não quero que o gen trave eu quero que o gen exploda porque se ele travar e ninguém clicar nele eu não consigo usar o perk do cavaleiro ele tem uns perk bons só bora então vai não tá valendo o bônus a primeira partida com esse filho da puta não enchem o meu saco não tem bônus golden bônus meia lua pra frente soco médio eu não tenho memória muscular com esse filho da puta caixa de charuto cheia chegou deixa eu ler essa porra aqui cancela essa merda como que eu posso mudar lá né caixa de charuto uma coleção cruel blá foda-se enquanto qualquer sobrevivente ou palhaço estiver revigorado ele verá a aura dos demais ah então quando eu jogar a de amarela que começa a branca e fica amarela eu vejo todo mundo ah não a 16 metros gostei adoro perk de aura ainda mais eu que sou perdidinho das ideias adoro perk de aura caixa de naruto boa demais a caixa de naruto eu acho que eu deveria estar gravando as minhas primeiras partidas com os killers tá ligado valeu o Guga96 obrigado pelo um aninho de sub meu amor boa tarde aí boa tarde chat boa tarde meu lindo gente dá boa tarde pro Guga aí falando em Guga mano vocês sabem que eu sou de Floripa né e aqui o maior ídolo do esporte catarinense é o Guga né tenista pá assim uma vez eu tava num shopping aqui perto de casa e ele tava literalmente andando lá o cara tipo assim 72 bilhões de seguidor 920 bilhões de fortuna é o cara andando de bermuda regata da Renner bermuda taquetel floral e chinelo na fila do subway que porra é essa que bizarro ué ele anda que incrível sim ele tava caminhando até sua casa pra cometer o cu e o caralho espero eu terminar a frase porra um homem do povo ele é um homem do povo é verdade tem duas builds possíveis anti-gen uma é com a com a interação com o gen e a outra são packs que chutam que não chutam gen eu gostei desse aí de colocar o cara no gancho e explodir o gen só que aí não vai ativar o normal onde se esconder tipo vai explodir o gancho o gen quando eu colocar o cara no gancho mas não vai aparecer o cara pra mim eu tenho que ir lá e chutar é porque o não onde se esconder ele é um perk do cavaleiro e literalmente os fantasmas do cavaleiro podem chutar o gerador por ele mas não conta o perk dele quando os fantasmas fazem porque o jogo encara os fantasmas como se eles fossem um poder não um player o que é errado pra mim é errado é errado imagina que foda que seria o cavaleiro usando esse perk do não onde se esconder aí ele manda o bicho chutar lá longe o gerador mas ele tá em outra ponta do mapa porque ele mandou o bicho lá e aí é 20 metros dele tá ligando caralho puta pressão de jogo foda eu levo o cavaleiro pra mim tem muito potencial ele é um killer muito maneiro a galera não gosta dele mas é um killer bom se você não gosta de cavaleiro não sabe jogar de cavaleiro que nem eu mas eu gosto caralho não dá pra jogar de killer não não acha a partida não o chato como é que eu faço pra trocar uma garrafa pela outra é control igual os outros bonecos quando eu troco de item já usou xenomorfo ainda não eu nem tenho ele é porque você não viu ele antes do nerf o cavaleiro foi nerfado quem é que nerfa o cavaleiro mano quem é que nerfa o cavaleiro literalmente é só é só você ter uma janela que você pega a bandeira dos bichos mano quem é que nerfa o cavaleiro pelo amor de deus sabe uma parada que eu fiz esse final de semana eu joguei uma partida de cavaleiro solo eu joguei lá naquele mapa do velho oeste do salum e eu não sabia que os fantasmas voavam eu não sabia eu fui colocar o fantasma pra aturar aquele gerador do meio e tinha um cara fazendo o gerador do segundo andar que eu queria que fizesse tá ligado e aí o meu assassino começou a voar ele foi atrás do cara ele saiu voando e pô é você não sabia disso não não foi pela chase ele foi nerfado em controle de genio o pessoal que jogava de night não dá chase eles só protegem o trigem aí é chato né aí faz sentido o trigem vai mudar né vai acabar o bagulho do trigem né eles vão afastar mais os geradores eu acho que ia afastar mais os geradores é bom e ruim pros dois lados tá ligado tipo quando o killer tem que defender o trigem a partida pro killer e pros sobreviventes ficam chatas né a gente sabe que fica fica chato e quando você separa muitos geradores também é ruim pros sobreviventes né porque eles tem que percorrer uma longa parte do mapa né o que pode fazer é que a partida fique mais lenta isso pode acontecer beleza véi oi gato só estou passando pra pedir que quando for jogar bota umas apostas pra eu poder apostar 50 mil pontos na sua derrota é uma loucosa alianzada se fuder mano eu não vou fazer isso mano porque se eu abrir uma aposta assim vai bonar ou não vai se eu abrir uma aposta assim eu tô fodido eu tô fodido porque vocês tudo vão votar que vai bonar e aí vão ficar tudo torcendo bonar vai tá ligado é a primeira vez que eu vou jogar na porra do palhaço cara se bonar bonou se bonar não vai contar vocês podem brincar aí de bônus ilusório aí mano mundo das fadas vocês podem pô mas não muda nada eu totalmente confio em você você não vai bonar aí ó sarta comigo tu mamou ali cheio de prestígio lógico prestígio não significa nada eu já te expliquei isso em live eu topei com 3 prestígio 100 e um cara prestígio 6 o único que fugiu foi o 6 claro que eu tava com o noed tava claro que eu forcei trigem sim e qual o problema quer 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 ser feliz sobrevivente a ponde eu não eu vou tumelar vou tumelar faz para prazer é o seguinte depois que eu eliminar o primeiro eu paro de tumelar antes disso não é igual no lol quem tem mais prestígio joga mal gostei a comunidade de lol né sempre amando o seu jogo valeu nada febre pelo oitavo mês tamo junto você vai bonar na mega isso sim a menor que 3 se eu bonar na mega tá bom ô chat mano vocês sabem né que eu vou ganhar nessa mega da virada vou construir uma mansão numa praia e não vou mais usar chroma aqui só pra vocês ficarem vendo assim a visão da minha janela do terceiro andar de uma casa de pedra linda maravilhosa sabe o que eu vou ganhar né aí a gente vai ter na loja monza 2006 ar-condicionado ar-condicionado vocês vão gostar tá como é que mexe essa porra aqui vai trocar troquei beleza como é que eu taco eu taco assim aí eu pego velocidade assim ah peguei velocidade eu tenho que jogar lá na frente então né entendi oi Dwight caralho eu fiz uma jogada muito linda tá eu joguei lá atrás o bagulho pra que ele não conseguisse voltar da pallet tá ligado porque senão ia ficar lento ali no bambu aí eu fingi que fui pra um lado e voltei e inacreditavelmente isso foi proposital isso foi proposital mano ai ai senhor Leon não 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 o pior é que eu fiz sério mesmo é certo fazer isso jogar depois do loop eu acho que eu tenho que jogar esse aqui mais na frente olha que demora eu acho que eu tenho que tacar mais na frente né eu vi o cara lá mano eu devia ter aproveitado minha aura né deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui como você está fazendo meu velho amigo ó aqui é fechado que merda caralho o cara tem agilidade olha pra onde é que ele foi ele tá doido menino isso foi longe como é que eu aqui nossa que lerdo chate muito lerdo ai ninguém veio salvar o cara what ninguém me salvou o cara velho caralho ninguém veio what the fuck eu tô jogando muito aqui se eu segurar igual o machado da hunters eu consigo tacar mais longe eu tô só dando peidinho tá ligado deixa eu voltar pra aquele gerador lá eu consigo parar o gerador fazendo isso não como você está fazendo meu velho amigo será que eles clicaram no gen ai ela terminou de curar what the fuck ai depois Leon porra eu tô falando que vocês estão dizendo que os caras é contratado é contratado eu vou começar a acreditar o cara não tá nem mais tentando velho what ele ficou death hook e voltou 20% do gerador bom demais fala do palhação fala agora do palhaço fala porra me revela onde é que você tá seu porra fudeu chat eu só vou conseguir jogar com essa caixa de charuto não vou conseguir jogar com mais nada a outra lá vai, 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 vai isso meu garoto isso meu garoto aquele gerador ali eles não só podem como deve cara, eu devia ter matado o Leon no Mori naquela hora né velho mosquei ah, cala a boca chato esse boneco é divertido acho que eu tenho que segurar mais né é ih, eu joguei a roxa olha o charutinho olha o charutinho olha o charutinho como vai ela tá cabeçando a parede minha filha o que? não acredito como que não pegou ela não pulou velho o que? não acredito caralho ela cagou o que é isso mano, eu tô esperando demais dele velho eu tava esperando muito tá ligado eu achei que ele ia me dar vários mindgames ele só apertou W meu Deus que bagulho longe da preula ela vai fugir não vai nada oh charutinho eu pergunto um negócio pra vocês por que que alguns geradores são vermelhos e outros são amarelos eu não tô usando nenhum pert disso é de evento é porque é gerador de evento eu sei que tem uma missão de sobrevivente que é fazer um gerador de evento caralho esse pé que é bom esse pé que não é esse adon do charuto lentinho 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 não é não meu papai nossa mora dele em primeira pessoa não come não come não que porra é um pouco bizarro eu devo admitir vai que eu troco aqui segura saca chega revela me contem aonde estão seus pilantrinhas segura brilhou saca nossa em cima do bagulho saca eu consegui pegar e eu vi ela ali acho que ela querendo que o maluco faça aquele gerador lá do final mas não tem problema não todos os geradores estão bem fáceis para eu controlar ah não ela está aqui what the fuck what the fuck fora do palacinho vem cá galera foge foge como como que foge como que foge não foge né pô como que foge como que foge como que foge não foge né pô Pega o palhacinho Que delícia de palha Ai, que delícia Ah, velho Que isso, o killer é mó divertido, mano Quer dizer, se eu pegar uma galera Fazendo tipo um G-Rush muito forte Eu vou mamar, né, mas antes disso E conde onde você está Ela vai lá salvar, né Não é possível que ela não vai Eu não estourei aquele gerador, né, eu posso voltar lá Aí, ela está ali mesmo É só trocar gancho, né, não vai ter jeito Posso se dar more? Não posso Eu salvei os pontos de vocês, cara Joga aqui e me conta onde você está Já soltou? Tá bom, então Eu acho que não chega nela Não chega Vai ficar slug só para brincar Será que eu consigo beitar ela com o bambuzo? Mesmo não tendo? Aqui não dá porque ele indica para ela, né Vai ficar as gradezinhas, né É que ela foi lá salvar, né Imagina Dá uma colher de chá, vai Que try hard, cara Eu não estou try hard, mano Que isso, ela tinha até um anel, velho Cara, esse é o pior more do jogo, né Morozinha, velho Não gosto do fato dele ser em primeira pessoa E segundo que ele é meio Bizarro Cadê ela? Pulou? Pulou? É, meus amigos Se uma vez eu tive dúvida do palhaço Não preciso ter mais Peraí, tem um gancho aqui? Não tem Fudeu ele, vai sair Nossa, nossa Vai ser no timing Olha isso Só o fato de eu ter escolhido voltar para olhar Sem garrafa, mano É a chance dela achar hatch Sem garrafa, sem garrafa Sem trolar, sem trolar, sem trolar Eu não consigo usar o more, né Eu tenho que colocar ele em algum gancho Essa porra Contratados? Que contratados, cara Porque quando eu bono É demérito meu E quando eu mato quatro carros Os caras são contratados Ei Minha primeira partida com o boneco Amassei Tô nem trolando Gostei do palhaço Ele é divertidinho Só que ele Cara, meu Deus Jogando com ele Ele é totalmente incalterável Meu Deus Deve ter, mano Mais de mil formas de ganhar dele Valeu, Pedrinho Mesquita Obrigado pelos 26 Meu lindo GG Pô, foi mó boa partida Vai Gostei do palhaço O palhaço faz todo mundo rir Mas quem faz o palhaço rir É verdade, mano Ah, meu gostoso Mais um mês aqui pra tu Admirando vossa pessoa Grubzek poderia Por favor Abrir uma loja Só pra mim Dia 26 Não, pois em 26 meses Eu não consegui nada Grato Vou abrir Exclusivo Tá vendo? Eu podia ter feito a possinha Não A possinha me zicar Ô, eu não consigo jogar Com esse boneco agora Sem essa caixa aí De cigarro Porra, por que tinha que ser Uma caixa de cigarro, né, velho? Porra, sacanagem Sacanagem Por quê, né? Vai ter outra abertura de loja? Acho que sim, mano Esse mês ainda Ainda faltou cartões Na de Natal, né? Embora a atualização Tenha sido um absurdo Um estouro Vai, chat Escolhe um killer aí Agora eu não quero Testar killer novo, não Quero jogar com algum Que eu já conheço Vê que dá, né? Eu nunca testei essa aqui, ó Eu joguei com ela Em off uma vez Mas eu achei a partida Super chata Aí eu não joguei mais A partida com ela É muito engessada Chatona Joga de Oni Já joguei E pra mim Ele é um Chucky pior O dash do Chucky É bem mais fácil De controlar Ele é muito pesado Muito lerdo Qualquer movimento demora Muito fácil de lupar Não, Heitor Mas eu vi o gringo lá O Richard Quinto Da Inglaterra Jogando Ele é Man Ele é Man Oni Ele tem 14 mil horas De Oni Sem um Winstreak Ele joga bem Não me diga, porra Se ele é Man Ele vai jogar bem, porra A tarefa dele Errou? Foi o Richard de 4? É verdade Vai de Cavaleiro? Olha que eu provo pra vocês Por A mais B Que o Cavaleiro É o melhor killer desse jogo, mano Não é Mas eu gosto muito Vamos de De Wesker O Wesker de No Edge É Tri-Hard? Não é, né? É justo, né? É É defesa pessoal Estou correto? Vou botar Mori nele também Qual é a história do Cavaleiro? Eu não sei Eu botei lá no No vídeo do cara Tinha o Cavaleiro No vídeo do cara lá Que a gente viu? Tinha o Cavaleiro Naquele vídeo? É um assassino estratégico Sua vantagem Aqui é Só sobre as habilidades Acho que não, né? O Cavaleiro é um killer De quanto tempo No DBD? Uns dois anos? Um ano? Qual foi o último killer lançado? Foi o Cypher? Ah não, foi o Chuck, né? É verdade Original foi Ah, é verdade É que o Chuck Foi o primeiro killer Que eu joguei online Então pra mim Ele já tava no jogo Eu não associei com Tipo, ele acabou de chegar Porque pra mim Todos eles acabaram de chegar Eu nunca tinha testado nenhum Alien depois do Chuck Aí não Aí original Foi o Cypher Esse boneco É literalmente o Cypher Ele é literalmente o Cypher Tirando a parte da TP Fora isso Ele é totalmente o Cypher Ele coloca uma câmera Você controla a câmera Taga o cara Esporta o cara E dá TP nele Tirando o TP Ele é o Cypher todinho Até na aparência Igualzinho O Chuck podia jogar JT Tá liberado Da banda do Pedro MDV aí, gente? Por favor Alguém pode me fornecer isso aí? Heitor Qual o seu killer favorito Até agora? Não sei, mano É difícil, velho Tipo Eu gostei de jogar Com o palhaço agora Mas só foi uma partida Mas foi uma partida Muito divertida, né? Então Ele pareceu ser melhor Do que ele é Mas é porque A partida foi de boa Aliás Um exemplo aí Pra meu amigo Lloyd Viu o prestígio dos caras Mamara O Mateus 4 Jogando pela primeira vez Com o palhaço Mas ele é um killer rápido Ele é um killer gostoso Mas eu gosto muito do Myers Mas o Pra jogar de Myers Eu gosto de deixar Slug Mas Slug Tá muito fraco Toda hora os caras Conseguem reverter o jogo Aí Eu gosto do Wraith Também Pra bloquear os lugares Eu achei o Pinhead Muito legal Achei ele bem top Bem top mesmo Muito mais do que eu achei A Spirit Pra mim é muito massa Também Tanto que eu até peguei Skin dela, né? Quer dizer, a minha tia pegou Eu achei ela bem divertida De jogar Cavaleiro eu acho Bem divertido de jogar também Só o Cavaleiro é lento, né? Mas ele é legal O Esker também O Chuck também O Chuck é muito massa de jogar O Menezes a gente jogou Uma partida só com ele A gente o põe lá E jogou uma partida E foi um 4K também Quer dizer, foi 3K Porque eu deixei o cara fugir, né? A gente largou ele no chão E falou pra ele abrir o portão Mas... Ele também é bem legal Eu acho que a única parada Do Menezes é que... Tipo... Se você errar os tentáculos No early game Ele fica muito fraco No final do jogo Você é muito penalizado Pelos seus erros de inimigo Mas ele é bem legal Valeu, Javier Obrigado pelo Tier 1 de presente Meu amor Tamo junto O Fred seria bom pra ti, Heitor Eu acho Acho que o Fred é o pior Killer do jogo atualmente Não é não? Não vou jogar com ele não Até ele tomar um buff E um nerf Faltou jogar de Pirâmide Red É verdade, é verdade Jogou de Demogorgon já Cara, nunca joguei mais Demogorgon Ele literalmente não é tipo Corre, dá M1 E ainda você tem o dash Você liga a boquinha dele lá E dá um salto pra frente Parece ser muito fácil De esquivar A maioria dos Demogorgon São meio meme Quando eu procuro No meu MMR Lógico Tem o lance de você Colocar os portais Lá e tal Mas Não sei Ele parece bem fácil De counterar Pelo menos quando eu enfrento ele Minha aposta está feita Heitor Não nos decepcione Quem que fez aposta aqui, velho? Me falha o nome do moderador Me zicou muito Não vou acertar um dash, velho Não vou acertar um dash, mano Vou errar tudo Volta na derrota, chat Volta na derrota Qual foi a aposta? Se eu vou bonar ou não Essa foi a aposta? Galera Se a aposta ainda está liberada Pode trocar pro Não vai bonar Fazendo o favor Porque eu vou escolher o supervivente Mais fraco daqui Vou tunelar ele até o fim Eu mato um boneco Mas eu não vou bonar Então eu não jogo DBD Então como eu te passo o código De 400k de blood points Não dá, Dom Porque ele é Ele é exclusivo por conta, né? Tipo, eu já gastei um Aqui na minha conta O meu, né? Aí eu não consigo botar mais nenhum É mó ruim isso da Behavior, mano Tipo, eu não posso ir lá e colocar Várias vezes os códigos da comunidade De 400 Não posso É um só por conta Depois que você bota Ele fala, ó Você já resgatou um código na sua conta Aí não dá Mas se vocês tiverem código aí Vocês podem colocar no chat Vai que alguém não pegou Onde pega esses códigos É no Prime do DBD É só botar Dead by Daylight Prime Gaming Vai botar no Ó, o Dom mandou aí, ó O dele Faz eu perder meus pontos não, hein? Rapaz, eu vou tunelar tudo agora É tunelar Forçar trigem Zero dash Só vou puxar A minha piroquinha lá Só pro cara começar a fazer zigue-zague Pra não tomar o dash Eu chegar perto e play Hit normal É contra o Wesker Fica esperto Exatamente Eu falando pro Xamã Oi, Xamã Tô jogando aqui, mano Mó da hora O DBD online, mano Pô, você não joga tem 3 anos, né? Tô jogando aqui com os tryhard Aí ele olhou pra mim e falou Cuidado com o Trapper Angry Birds fail Cuidado com o Trapper Importante Já era, galera Perdemos Não tem jeito Não encontrei ninguém Acabou Já estão fazendo aqui em cima Hit, você toma Vai, Abusano Eu odeio defender esse gerador Faz sentido eu deixar ele ali? Ele tá com janela de oportunidade Esse filho da puta Ele sabe exatamente onde tá tudo Nossa Eu podia ter beitado muito ele Deu pra ver que ele mete só full W, né? Olha isso Ele mete muito full W, mano Ah, achei que ele ia escorregado Na parede Que isso? Que porra é essa? O cara mete um baita full W, mano What the fuck? Caralho O cara é muito full W, mano What? Just start Beleza Não vai ter jeito É ela Como é que é o nome dessa personagem, chat? Como é que é o nome dela? Claudio É verdade É mesmo Deixa eu ver se tem mais outra aqui Alguém podia ter clicado nesse jeito, né? Ah, não clicou Vou só forçar ela a descer Não vai ter jeito Esse mapa aqui tem muito loop forte, né, mano? Aí brincou, né, compadre? Aí tu brincou Ela jogou de volta Não vai dar, não vai dar pra eu ficar nela Deixa ela lá Ela vai ter que se curar a Durubouros ainda Tá safe Não vai dar pra eu ficar nela Eu tinha que ter quebrado as pallets, né? Esse mapa aqui, se você não quebra as pallets, já era Voltei, meu amor Pulou a janelinha Pulou a janelinha Isso 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 Olha a lanterninha vindo Caralho, isso foi uma granada? Ah, ela tinha desse... O DS também, velho Nossa, ela se matou muito com o DS What the fuck, o que ela tá fazendo? Eu tinha esquecido que ela era full W, tá, né? Eu achei que ela ia parar no loop Ela não parou, ela só foi, tá, né? Ela usou DH, por quê? Oxe Caralho, ela tem DS e DH Filha do uma puta É muito loop nesse jogo, velho Você está apenas propondo o inevitável Ela estava levantando Não vai ter jeito, minha filha É você que vai ser eliminada Vamos ficar nós dois aqui, não vai ter jeito Toma O filho do Calampeira Otário do caralho Geme baixo, Monen Geme baixo Eu tô com o Slope Então vai demorar pra ela terminar de curar, né? A Palette no fim me ajudou muito, né? Pior que eu bati foi na obsessão, né, velho E aquilo ali me fudeu muito Ela é muito rápida, né? Ela tem que ir lá salvar a Claudette, porra Lá vai Lá vai a corredora indo embora, olha lá Ah, eu não fiquei em nenhum gerador nessa partida, hein, velho Uh, imagina Não é a Claudette aquela lá, né? Não, a Claudette está no gancho ainda, meu Deus What? What? Como ela vai meter full W? Ela vai vir pra cá, né? Não vai ter jeito Ela voltou, ela subiu Não, ela voltou Onde a Claudette foi? Eu vi a poça dela no chão Ih, ela voltou pra cá, ó Aqui Ela vai só pular, né? Eu não sei se ela já pulou, né? Tem três sem fazer gen aqui, mano Ui! Imagina se desse certo Que lindo que ia ser Olha a lanternada Ou a granada no meu pé, né? Não teve nada Caralho, ia ser muito linda aquela kill, tá? Ia ser caindo, tira Toma! Desavisada Obsessão Tá fazendo girar duro, obsessão Ui! Toma aí, espera Eu não tenho bolinha pra tacar? Tem Caralho, eles só dão W Eles derramam uma pallet e dão W pra caralho Caralho, pô, onde essa foi? Que isso? Ela voltou tudo, mano! Ela tá realmente querendo fazer o G Olha que bulinadora, filha da puta Dois! Dois! Para! Boa tarde Vai, eu tunelei o ENC essa, né? Os caras... Os caras caram muito pistola, mano Ah, mentira que não pegou Se ela vai tá por aqui Ela vai se resetar, né? Eles são muito full W, mano Essa aqui é mais facinha Ela é mais ruimzinha de enganar Mais facinha de enganar Oh, uma desavisada Beijo, chão Eu soube que ninguém mais tem granadinha, né? Mas vamos checar aqui Vê se não vai ter ninguém Mas não tem mesmo, não Olha lá, sem forçar a trigência Sem nada Jogando na moralzinha Caralho, o maluco tá lá longe, velho A minha obsessão Nem se eu quisesse chegar Mas não tem jeito, cara Quando você... Quando você não... Quando você não tira um do jogo rápido Sua vida como killer fica muito difícil, velho Você tem que tirar os caras rápidos de jogo, velho Você não é a Nance Willer 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 Você não é sua amiguinha, Willer Imagina se eu consigo fazer aquela virada Vamos ficar aqui até amanhã Não tem problema Uma hora eu te alcanço Vai ter que dropar palete mesmo Dropou, beleza Só colocar um pinguinho de dúvida aqui, ó Pra ganhar um espaço Ela vai pra lá, pula E eu acerto aqui Estária Tá prontinha pra jogar granada, meu cumpadre? Que coisa, né? Some Ninguém tá fazendo gene, né? O cara vai querer curar ela Opa! Foi pulado, né? Não tem mais palete, né, minha patroa? Não tem mais! É tão ruim, você não quer ir muito mais O cara do caralho Eu vou ver você morto Tome Some do meu jogo Some do meu jogo Isso, usa sprint burst Pode usar Lá vai ela Meter full W, mano Ô, louco Como é que eu tomei essa palete? Eu tava no ar? Ele vai levantar, o filho da puta Levantou Vai trocar gancho, otário Que bom que você era o melhorzinho, né? Menos mal Se ela voltar com a granada, eu tô fudido Não volto Ela tá tentando Ela tá vindo Ó lá, ó Sem jogar no chão Vou deixar salvar a Nancy Eles podem reverter esse jogo se quiserem Eles podem Mas não vai dar, né, Nancy? Porque você é a maior gastadora de palete do Brasil Não é não, minha cumpade? Foi Ui Quase Tem que voltar lá pra matar a outra Troca gancho, vai, menina Dá um slug aí pra senhora, viu? Ui, quase Opa E aí, DH Já aprendi que ele só dá W, tá? É só seguir Some do meu jogo Fica aí no chão Que isso? Ela tá aqui ainda? Ih, que ótimo Eu posso te colocar no gancho numa boa Ela não tem DS, né? Eu vou colocar essa aqui no gancho de boa Porque ela tá se curando o uruboros A outra ainda Caralho, eu mal usei o Noa De se esconder, velho Quase nada Mori? Dá pra usar mori nela? Tome, desavisada Tome! Ah, não Japoneses não Ainda bem que você esturou Ih, mostrou um pouquinho Japoneses Sempre eles Certeza que uma exigência da Capcom foi isso, né? Você precisa colocar ele pra gemer E sair tentáculos Que trabalho Pra que vir tão longe? Apesar desse hit? Não sei Quis, quis Ele quis Mas ela não quis, né? Vamos fazer uma paradinha aqui, velho Vamos aproveitar, né? Aproveitar que a gente tem perto pra isso, né? A gente sabia mais ou menos onde ele tá Olha, ela tá aqui Meu Deus É o... Nossa Senhora Nossa Senhora Eu ia chutar o gerador pra saber a aura dela E ela só vem se entregar às autoridades Hi, 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 hi Dois 4k, hein? Consegui acertar ela ainda, né? Não Às vezes buga, né? Dá pra acertar Chupa! É o Eski Bota no hard Vai de gêmeos Pô, MT, tu me odeia? GG Easy Caralho, eu tô ficando tóxico, gente Eu comecei esse jogo tão querido, mano Nossa, velho Meu Deus Sem tunelar, aliás Tunelei pra caralho, tá ligado? Matei a mina logo no começo, mano Mas o importante é ficar no imaginário da pessoa que eu não tunelei, né, pô Mas é muito mais fácil quando você começa o jogo tunelando Tu vai lá, mata um do... Tira um do jogo, acabou o seu problema Acabou o seu problema Tirou um do jogo, acabou o problema Deixa eu ver quem é que tá lá pra jogar o Letal Company Beleza, tá eu e o Churras Inacreditável Nada de Zaza, nada de Aquarius, nada de Peter O Esker parece um bom killer, ele é um killer legal Eu solto nela quando os caras vêm fazer 3G em um minuto Ah, gente, esse... Eu peguei final de semana pra jogar E foi exatamente isso, mano Eu não sei se os sobreviventes conseguem fazer umas builds De ruxar gerador muito rápido Mas, meu Deus, velho Eu, tipo, tomei 3G muito rápido, tá, né E aí, tipo, sim, mano Eu tava enfrentando uma Nance também, né Aí eu olhei pra Nance e falei Cara Tipo, assim Tá ligado? Não é culpa sua, não é culpa minha Mas meio que seus amigos querem te matar, tá ligado? Aí eu tunelei ela mesmo Tunelei, tá ligado? O meta de SUV é Gen Rush Mano, se esse for o caso Eles têm que nerfar esse meta Quando eles tirarem o 3G, tá ligado? Eles têm que diminuir o boost da velocidade Que o gerador é feito nesses metas de Gen Rush Quando eles lançarem a atualização ano que vem De tirar o 3G do Killer Porque se eles tirarem o 3G do Killer Que eu apoio isso, né Porque eu acho que a partida Quando fica 3G, ela fica chata, né Nerfaram o Gen Rush? Rapaz, final de semana eu não notei não, hein Um monte, aliás Ah, então não deve estar tão forte hoje em dia, né É que eu tomei 3 geradores muito rápidos aqui agora Muito rápido Mandei pro Churros aqui, mano Que nós tomamos um extra bolo, velho Deixa eu dar uma olhada no meu WhatsApp Se eu recebi mensagem de alguém, velho Recebi uma ligação de Billy Green em São Paulo Levei o último serve caído até o portão Na hora de escapar, peguei e enganchei ele de volta Isso aí eu não faço não É muita crueldade Valeu, Ace Mark Obrigado pelo um aninho, meu amor Tamo junto O Aquário acabou de responder Recebeu mensagem não Pode voltar pra live O Aquário tá assistindo a live E não quer jogar Letal com a gente Olha lá, o Lloyd falou que joga Ele comprou o Letal Não vem... Pro Letal? Mandei pro Pedro E vai ficar eu, Churras Lloyd, Pedro Já dá quatro Quatro já tá bom já O Rafa não vem O Zaza, Capitão Bolo Não tem jeito Aliás, o Xamã mandou uma foto pra mim De uma parada que ele viu lá no Twitter O cara botou assim, chat Nunca mais levo meu cachorro num churrasco Certeza que várias pessoas fingiram que estavam fazendo carinho nele E na verdade só estavam limpando a mão Já dei dois banhos e ele continua fedendo a pão de alha e alcatra Bora uma de SUV enquanto espera o povo, bora Lloyd Ó, o Aquário chegou O Aquário chegou, ele falou Letal, bora Não vai nem dar pra ir de SUV já O Lloyd vem pro Letal também, então tá safe Vambora Alô, alô Alô, o Lê Por que que você não ia vir, hein? Por que que você tava me enganando? Hein, 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 hein